Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. E hoje dentro da Print com o... se apresenta, vai lá. Diego Vaz. E quem é você aqui na Print? Supervisor de qualidade de produção. Então, a ideia é que o Diego vai mostrar pra gente como que é fazer quadrinhos aqui. Então, vai mostrar os processos, mostrar as máquinas e dar recomendações de qual a melhor forma de fazer o quadrinho aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Primeiro, olha isso, cara. Eu tô impressionado com essa quantidade de caixas e materiais e papéis. Sério, pra um cara que trabalha com isso, é mágico tá vendo isso aqui. Agora, vamos falar sobre impressão. Impressão de quadrinho, na verdade. Então, tem dois jeitos aqui, né? Tem a impressão digital e a offset, certo? Perfeito. Isso aí. E qual a diferença das duas, basicamente, assim? A diferença tá na questão da tiragem, na verdade, né? Se você for fazer uma baixa tiragem, a Print, ela tem de alta tiragem a baixa tiragem. Você pode fazer uma revista, como você pode fazer mil, cem mil revistas. Se você for fazer uma tiragem baixa, que a gente considera até 50 exemplares, dependendo do tamanho do formato e dependendo do quantidade de páginas, ela é direcionada pra máquina digital. Entendi. Se esse formato é maior e a tiragem é alta, como é o caso da revista do Silas e tal, a gente acaba fazendo isso na impressora offset. Então, vou mostrar pra vocês como é que é, de fato, o processo. Mostrar as etapas de cada um pra ver como é que é a offset e como é que é a digital. Vou mostrar pra digital, então. Tá. Uma perguntinha pertinente. Por que é que é que é ar-condicionado? O ambiente da máquina digital tem que ser climatizado. Por quê? Por causa que tem todo um sistema eletrônico dentro dela, ela não pode sofrer nenhum tipo de superaquecimento. Todas as máquinas, elas não têm chapa de impressão, elas são todas eletrônicas. Então, tem diversos componentes eletrônicos aí dentro, que tem que ser área climatizada e livre de poeira também. Então, se eu trabalhasse na print, eu trabalharia nessa parte aqui, porque a climatizada aí é bonzão. Na minha sala também é. Tá, então fala pra galera, como é que é a impressão digital? Isso aqui são as máquinas, né? Imprimir nesse formato, é o menor formato que a gente consegue imprimir. Ela é a base de toner dessa máquina, então ela faz impressões em baixíssimas tiragens. Esse é o menor que vocês imprimem? Isso. Aí depois ele corta? Ele é considerado dentro da área um quarto de folha. Se você pegar uma folha de papel inteira de uma máquina offset, ela é considerada um quarto de folha. Então, ela é pra baixa tiragem. Isso pra gente é tipo um A3. É um A3. É, é um A3. Cara, olha ali, olha aqui. Os papéis, os tipos de papéis. Olha que legal! Cara, eu quero roubar esse papel todo pra desenhar. Isso pra você dar uma olhada na qualidade da impressão. Impressão à base de toner, tá vendo? Impressão em alta resolução. E é frente e verso? Frente e verso, automático aqui, entendeu? Tem uma fidelidade nas cores também. Então, pra galera de casa, basicamente, essa impressão aqui é como se fosse a impressão de casa, só que numa escala industrial. Exatamente. Se tiver um cliente que quer fazer o protótipo de uma revista e quer saber como é que faz, é basicamente nela que vai ser feita. Então, a gente não vai usar uma máquina de meia folha e uma máquina de folha inteira pra fazer isso. A gente vai usar de um quarto de folha. E aí, então essa é a menor que vocês têm? Essa é a menor. Então vamos pra média agora, né? E a média também é digital, certo? Também. E essa é a média, então? Essa é a média. E faz coisas bem maiores? Ela faz coisas bem maiores, com rapidez maior também. Ah, então ela é maior e mais rápida? Maior, mais rápida. E a qualidade de impressão? Também maior. Ela é que se aproxima mais de uma impressão offset. Entendi. Que é a próxima etapa que a gente vai ver. Então aqui também tem todo um sistema de automatização. O arquivo cai na impressora. O impressor só tem o cuidado de colocar a fila de impressão e dar start na impressão. Só isso. Aí por ser tudo automatizado, é mais rápido. Exatamente. E essa aqui também é pra tiragens pequenas, certo? Certo. Ela tem uma tiragem média. Até, vamos supor, se você for imprimir 200 revistas, ela vai... Provavelmente ela vai cair aqui. Como eu falei, quem toma essa decisão não é uma decisão humana, né? Existe um algoritmo que toma essa decisão pra gente. Mas ela é uma máquina pra tiragens médias, tiragens. Então aqui ela é pra pequenas, essa é pra médias e a offset é pra grandes. Tem muita demanda pra gente imprimir aí. Não só a revista, tá? Ela imprime tudo. Ela tem autonomia pra imprimir desde cartão, papel cartão. Ela imprime até 350 gramas. Ela imprime de 90 gramas até 350 gramas. Então desde um fino até um grosso. Dá pra fazer então o miolo e acaba tudo junto? Tudo aqui. Então agora vamos falar da offset, né? Então explica pra galera como é que é o processo de fazer offset. Porque é diferente, né? Não é só simplesmente botar o arquivo na máquina e rodar, né? O processo ele começa como começou a sua revista lá. Começa na parte do design, é fechado o PDF. O PDF passa pra um processo de pré-impressão. Esse processo de pré-impressão é normalizado o PDF. E depois é feita uma imposição de acordo com o papel que foi comprado, de acordo com a gramatura, de acordo com o tamanho. É feita uma montagem. A montagem era definida ou em cadernos ou separadamente em folhas, né? No caso das offsets, normalmente ela é em caderno. Por causa do formato, pode otimizar a impressão. É feito no processo de dobra, depois no processo de acabamento. Aí eu vou mostrar pra vocês a máquina que grava a chapa depois de pronto. Tá, então, na verdade, ao offset você não imprime direto no papel, né? A gente imprime numa chapa e depois no papel. Explica isso pra galera aí. Exatamente. Primeiro você faz uma chapa matriz, né? Então você tem um sistema de RIP, que a gente chama, de gravação de chapa. Isso é chamado de CTP, que é Compute to Plate. Na verdade, você tem a montagem feita digitalmente. Ela vai se materializar aqui em chapas de alumínio, né? Na verdade, ela imprime numa área de grafismo, elimina a área que não vai ter impressão e mantém a área que vai ter impressão. Então você entra com uma chapa, que a gente considera uma chapa virgem. Depois de gravado no sistema laser, ela vai sair desse jeito. Vou mostrar pra vocês aqui. E é alumínio puro. Você viu ela verde, com a camada virgem lá em cima? Ela recebe uma carga de laser, onde ela vai fixar a camada onde vai ter impressão e vai eliminar a camada onde não vai ter impressão. Que maneiro, cara. Entendeu? Então, o que você tá vendo aqui, cada chapa dessa vai numa unidade de cor pra formar o ponto e formar a impressão. Ah, então aqui, cada chapa dessa é uma das cores, né? Do semi aqui, né? Se você tem uma impressão frente e verso, você tem oito chapas matrizes dessas. São ciano, magenta, amarelo e preto pra frente, ciano, magenta, amarelo e preto pro verso. É que a gente já falou no canal, né? Sobre as quatro cores de impressão. Então, ciano, magenta, amarelo e o preto. Então, cada uma dessas cores tem uma chapa dessa. Sacou? E aí, você vai imprimir só preto e tem uma chapa só. Exatamente. Tá, e aí a chapa, então, é usada na máquina. Isso, ela vai pra dentro do sistema da máquina. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que maneiro! Cada parada com uma das cores. Então, olha só, a gente falou, né? Do ciano, magenta, amarelo e preto. Na verdade, a gente fala semi, mas dentro da área de impressão, pra composição das cores da tinta, ela é diferente. Na verdade, é preto, ciano, magenta e amarelo. A ordem muda. Essa é a sequência de impressão. O amarelo é sempre o último, né? Então, você tá vendo toda a parte do verso aqui. Aí, você tem a reversão da folha. Você tem toda a impressão da frente, entendeu? A folha sai impresso, frente e verso, uma vez só. Que curiosidade, por que o amarelo é o último? Ela é uma cor que contamina mais, na verdade, né? Como ela é uma cor mais clara, ela tem esse diésio, ela recebe muita carga. E se você coloca ela no começo, ela vem contaminando. A formação do ponto também é melhor. Que doideira, cara. Cara, é muito legal. A gente tá, tipo, em cima da máquina. A gente tá vendo as cores em cima da máquina. Elas vão ser aplicadas na... Cara, isso é muito legal. Sério, isso é muito legal. E aí, então, vamos lá. A gente viu que fazer a... A chapa é caro, né? Então, quando vale a pena fazer a chapa? Quando é uma tiragem muito grande. Procede? Exatamente. Mas então, aí, quando a tiragem é muito grande, é mais barato fazer a chapa. Porque aí você faz a chapa uma vez só e depois roda várias. Exatamente. Tudo vai de acordo com a tiragem da revista, né? Não faz sentido a gente colocar numa máquina dessa uma revista de vários cadernos. Então, existe, pra isso, existe tudo uma estrutura de precificação pra que seja diferenciado o local da impressão. E aí, uma das coisas legais que a Printfaz, você me falou mais cedo, é que você consegue um preço bom porque o algoritmo automaticamente já acha qual projeto vai pra qual máquina, certo? Exatamente. E tem um sistema de automatização lá dentro, né? Tem um sistema desenvolvido pela Print mesmo, né? Isso é a raiz da Print. E a gente consegue juntar os clientes dentro de uma chapa de impressão. Você consegue ver vários clientes dentro de uma única folha. Aí você aproveita o espaço melhor e... Exatamente. Você consegue, basicamente, ratear todo o valor. Então, numa gráfica convencional que você teria que fazer uma chapa de impressão pra imprimir um cliente, nessa mesma chapa de impressão eu consigo colocar vários clientes. Isso eu consigo distribuir melhor o preço, oferecer um preço melhor pro cliente. O cara tá ficando mais rápido. Aí, na moral, a impressão do Offset é muito louca, cara. Sério, eu tô de cara com isso. Não, olha o tamanho da tela. Olha o tamanho da tela. É um controle bizarro, cara. É aquela parada, né? O Offset, ele dá mais trabalho, ele demanda uma tiragem maior, mas em compensação sai o negócio. É muito monstro, cara. Vocês não estão vendo o rugido dessa máquina. E aí, a máquina vai se auto-ajustando, sacou? Então, assim, se tiver que ter pouca tinta da magenta, ele vai e muda sozinho. Então, a máquina se autocontrola. Isso é muito bizarro. E aí, isso que garante esse negócio que a gente falou mais cedo, né? De que, tipo, a qualidade da cor fica exatamente igual e tal. É certinha, tem uma precisão bizarra. Aí, tipo, são uns gráficos, né? Vai mudando ali a quantidade de cada cor. Cara, na moral, eu tô muito feliz de ver isso aqui. Eu tô muito feliz. É tipo, ver o papai noel com os costumes dos brinquedos, sacou? Eu tô muito feliz. Você lembra das chapas de impressão que a gente viu lá dentro? O sistema automatizado, ó. Já tem um outro material preparado ali, ó. Quando acabar essa tiragem aqui, o robô vai jogar fora a chapa que tá lá dentro e vai buscar essa sozinha. Então, dá pra botar vários trabalhos na fila e ele já vai fazendo sozinho. Isso. Quando ele puxar isso pra trabalhar, a gente já alimenta com o outro. E assim vai. Cara, isso é bizarro. Não, e a prisa que você consegue fazer, vocês atendem em quanto? Você falou dois mil pedidos por dia? Dois mil pedidos por dia. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu tô muito feliz. Eu tô surtando do vento isso aqui. Sério, sério. Tô uma criança. Tô uma criança. Muito feliz, muito feliz. Cara, meu sonho de criança é dirigir uma dessa. Sério. Sério. É muito legal. Beleza, então acabou de imprimir. Vai pra onde agora? Agora a gente vai fazer a preparação do miolo da revista, né? Então é feito toda a parte de corte, a separação da revista, porque ela vem tudo intercalada, né? Na revista tem que ser separada. É feita toda a preparação nos parâmetros da máquina de acabamento. Do lado você tem a parte de laminação e acabamento especial de verniz e hot stamp, que isso é mais pra capa da revista, né? Então você pode fazer, por exemplo, você tem autonomia pra fazer uma laminação fosca na capa com verniz e hot stamp, por exemplo. Dá uns efeitos na capa bem legal. Então, ou seja, dá pra fazer o quadrinho simples, normal, só com a capa... De laminação. É. Ou fazer uma parada mais especial, verniz localizado, botar um luxo, assim, né? Sai ou saindo da mão com hot stamp. Bem louco, assim. Entendi. Beleza, aí então cortou aqui, fez o acabamento lá. Tá preparando a capa ali, que ele tá preparando, tá preparando a capa ali, ó. Aí junta tudo esse material e a gente vai pra parte de colagem de lobada quadrada pra finalizar o material. Beleza, vamos lá então. Então agora, essa é a última etapa de montagem? Essa é a etapa final, é a parte da colagem. Como é que ela funciona? Então depois de colecionado, né, as páginas da forma correta, a capa já com os acabamentos especiais, ela é feita a colagem. Então ela recebe uma parte de fresa, que é uma cola, recebe um encapamento e recebe os vincos pra ter essa maleabilidade aqui, tá vendo? Então se você olhar aqui dentro, você vê que o miolo já tá colado na capa, é só esperar o tempo de cura da cola, faz o refiro e tá pronto o material. Isso é quanto tempo mais ou menos de espera? O tempo de cola de refiro aqui é uma hora, mas menos já tá curada a cola. E é rapidinho então. Rapidinho. E a máquina tá tudo pronto, você bota os papéis ali e já sai dobrado, vincado. Alimenta a capa, ela já faz todo o processo sozinha. Só é feito a pequenos ajustes de corte e tal, mas a máquina já é programada pra fazer isso daí. Pirado. Tá, mas aí pra fazer a lombada quadrada assim, é pra livros maiores, certo? Exatamente. Então digamos que o cara, beleza, quer fazer um livrão, uma graphic novel, que nem o Salto ou Silas, faz aqui. Mas quer fazer uma parada menorzinha. Como é que é a alternativa? Ah, ele vai pra alternativa de grampo. Grampo. Isso. É o grampo canoa, né? Exatamente. E como é que é? Vamos lá mostrar. O pessoal tem vários nomes, é grampo, canoa, cavalete, aí cada um interpreta de uma forma. Beleza, vamos lá. Aí é esse aqui, né? Isso, aqui o processo é o mesmo, ele separa lá, prepara o material em corte, em lâminas, entra nessa máquina, ela faz a dobra e recebe o grampo. Curioso que o grampo não é um grampo, o grampo é um arame, sacou? Até o grampo é industrial na parada, isso é muito doido, tá ligado? Porque a máquina, ela vai cortando o arame pra virar um grampo. Cara, é muito legal isso. Aqui já é ele pronto, já. Então é uma revista grampeada. Tá vendo? Aí existe alguns limitadores, né? Por exemplo, se você vai fazer uma revista de 64, até 64 páginas no papel, 90 grama, 115 grama, ela aceita a grampa. Se for um lombo, se for ficar maior do que 4 milímetros, tem que ser lombada quadrada. O grampo não consegue perfurar o caderno. Então o grampo é mais barato, mas ele tem um limite de quantidade de páginas. Então, se for tipo uma revistinha, se for um 24 horas da vida, dá pra fazer em canoa, em grampo. Mais do que isso, fica grosso, mais de 64 páginas, né? É, você tem que ver tudo na questão do lombo, né? Se o lombo ficar muito grosso, então a gente já tá com experiência dentro do meio, a gente já sabe que até 64 páginas, até 115 grama, ele aceita grama. Daí pra cima, já começa a ficar um pouco mais pesada a revista. Então a lombada tem que ser com no máximo o quê? 4 milímetros? 4 milímetros. Quando o material der 4 milímetros de lombada dobrado, já pode seguir pra lombada quadrada. Entendi. Então, na hora de escolher qual acabamento vai ser, pensa, vai ter mais de 4 milímetros? Se tiver lombada quadrada, se não, o grampo é uma opção viável. E a lombada é legal porque você tem a lombada, né? Pra ver, pra botar o título e tudo mais. Sim, é um material mais fino, né? É um material mais nobre, né? E a diferença de preço é muito grande? Não, não é tão grande. É porque você parte do princípio que você tá fazendo mais páginas, automaticamente é mais caro o material, né? Então, mas você pode entrar no site da pinta e ver que os preços lá são bem bacanas. E a vantagem que você tem é que você consegue fazer uma revista lombada quadrada, se você quiser. Se você quiser fazer uma, você consegue fazer uma. É aquela coisa que a gente falou no início, né? A print consegue imprimir tanto em digital quanto em offset. Então, você pode fazer uma tiragem de 2 mil, 5 mil de lombada quadrada ou de 1, de 10 lombada quadrada. Cara, isso é difícil de encontrar, não é normal. É difícil, é. Você não tem empresas preparadas. Você tem ou empresas que fazem alta tiragem ou empresas que fazem baixa tiragem. Conseguem mesclar isso, é bem difícil. Ao ponto de fazer uma, é quase possível. Não, e é legal porque assim, o cara começou agora a fazer quadrinho. Ele faz uma tiragem pequena de, sei lá, 50, de 100. Aí vai crescendo, faz 200, faz 500. Ele pode continuar na print ao longo da carreira, assim. Pode, ele pode, por exemplo, assim, ele sobe o arquivo no site. Ele faz a primeira compra, por exemplo. Ele quer fazer uma compra de 10 exemplares. Aí vamos supor que ele vai participar de uma feira e precisa de 100. Ele só repete a compra e altera a quantidade. O arquivo já tá lá dentro, já. É porque você faz uma conta, né? O arquivo da sua compra fica lá na sua conta, né? Você não precisa subir tudo de novo. Ele só vai lá, altera a quantidade da compra e compra a mesma gramatura, o mesmo papel, o mesmo acabamento, o mesmo tubo. Cara, maneiríssimo. Bom, então acho que isso encerra o nosso processo, o nosso tour pela print. Então a gente falou, nesse vídeo, sobre processo de impressão de quadrinho. A gente vai falar, no próximo vídeo, sobre processo de impressão de brindes, né? Como fazer brindes. E pra conhecer mais a print, pra conhecer o processo, pra conhecer como é que funciona. Fazer um orçamento online, porque a print tem um orçamento no site, né? Não tem que ficar ligando, agendando, tá? É direto lá. O preço você vê na hora. Então faça lá. Lembrando que tem um voucher de desconto do meu canal. Então o que quer fazer com a print, tem um voucher na descrição aqui. Você ganha desconto, tanto pra fazer quadrinho, quanto pra fazer brinde. Então, como enquanto eu tô chegando aí, quer fazer quadrinho, quer fazer material, vai na descrição e voucher. É nóis. E é muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Então é isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Quanto é que o mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu, gente. É engraçado porque eu tô te falando com uma espuma gigantesca na minha mão. Não, é engraçado, galera. Vai ficar, cara, o que é isso na mão deles agora?